Conto Bafiento, muito segundo, com base de gol. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas com o modo de falar que reparar para elas ensina. Que o sol se levante sem um triste semblante, o mal corte como um diamante, nunca relutante, e já mais cintilante, de vaidade reluzente, sinto a dor de um caminhante sobre cinza incandescente. Quanto? Ódio propaga nas ruas onde o pecado mora, saudade aperta com uma dor de quem perdeu para fora, o sofrimento é similar ao de uma mãe que chora, ora para o filho que parte fora da sua hora, nunca cabisbaixo nestes verdes que encaixam, mas que me rebaixo, baixo, leve o que me rebaixo, com o sol nascente eu volto sempre, mais um dia nesta luta de labuta permanente, permanece num endereço, onde o amor não tem preço, onde o apreço te acalma, tens a alma do avesso, recebo o dobro do que ofereço, o que ofereço é genuíno, é o destino, o dia é um peregrino, até o badalar do sino. Tem calma, querem mais um discípulo, não lhes dou capítulo, sou mais baixos que um peão neste xadrez político, desperto nesta situação, eu ando sempre aflito, pois qualquer volta de atenção, um russo cada crítico, tenho de manter a cabeça fria, não há mais um dia, não há mais um dia, barraco, 47, mano, não consigo ouvir, mano, não curto da cena, mano, não curto do registro, bró, sorry, eu queria comprar um bocado do tempo, só para voltar a estar, ou isso, 27, 47, whatever, não gosto do registro, mano, eu queria comprar um bocado do tempo, neste jogo, só sou mais um player que se fez à vida, tentar soldar as contas com o rimas numa batida, não meio fácil, mas foi uma rota definida, e não a gente se pede, se não foi à deriva, sempre que confumo no meu peito, humilde a diga respeito, quando trabalha quem me trabalha para ser bem feito, representando o que ficou atrás de mim, leva arrependimentos, pois a vida é mesmo assim, podia desviar, mas não sabia de antemão, um conforto que seria, não resistir à tentação, mas não, preferi sentir o sabor da verdade, e agora vivo entre a loucura e a sanidade, eu, já mais de magogo, sou mais pedagogo, o meu velho é como o novo, tenho estima pelos jogos, estamos inconformados e apostos nos postos, a puxar ferro com o peso dos impostos, que nos são impostos, estamos a contar drogas, e não a contar gostos, ricos que roubam pobres, não há rodo de esboca, estamos a gastar votos, é muito gasto, muito a que se farei, bró, vistos como piratas, vimos pilhar o tesouro, antes que esmaganadas venham arrancar o gol, eu não nasci num berço d'ouro, só com o som de palho, e não conheço o fio d'ouro, sou o da navalha, não arquiteto, mas com mais um projeto na calha, homem maduro e adulto, não se dá em galha, não há Deus que valha, quando é o sistema que falha, estamos rodeados por os comados, eu queria comprar, um bocado do tempo, só para voltar atrás, desviar o lamento, mudar o argumento, deste conto paciente, eu queria comprar, um bocado do tempo, não estou a sentir aquele banger moment, estás a ver? um bocado do tempo, só para voltar atrás, desviar o lamento, mudar o argumento, deste conto paciente, eu queria comprar, um bocado do tempo, quebrar este sentimento, não estou a sentir aquele penso, dobrar o cabo do tormento, sair deste modo cinzento, mudar o argumento, mas não estou a sentir aquele... não importa quem está lá dentro, penso, eu acho que isto já estamos a ouvir, eu queria comprar, eu queria comprar, eu queria comprar, eu queria comprar, um bocado do tempo, um bocado do tempo, muito segundo, adoro o registro, mas igual é o que eu estava a dizer, não faz o meu estilo, dentro do rap, não faz o meu estilo, dentro do rap, mas não senti aquela cena, vai ser ganda banger, está muito pesadão, não senti essa cena, não senti essa cena na música, não escondi essa cena,